Fala rapaziada, tamo de volta, vamos continuar aqui nossa análise, no último vídeo, nós discutimos um pouquinho sobre o conceito de geopolítica, dessa ciência tão importante. Então galera, eu sempre gosto de fazer isso, de trabalhar conceitos, de contextualizar, de dar esse entendimento. Porque olha só, eu vou falar o tempo todo agora de relações geopolíticas, de poder geopolítico, de ordenamento geopolítico, então é preciso que a gente saiba isso. Então, eu acho importantíssimo a gente parar, a gente analisar um pouco, no primeiro momento, para que as coisas depois caminhem de uma forma mais tranquila, mais entendível. Então vamos lá, primeiro, nós falamos sobre o conceito de geopolítica, e agora eu queria aplicá-lo à prática. Eu sempre tive muita dificuldade, não vou mentir para vocês, vou confessar, que eu sempre tive muita dificuldade de entender o que é geopolítica. Ao mesmo tempo, eu tenho dificuldade também de passar o que é geopolítica de uma forma mais tranquila. Então quando a gente fala assim, ah, Romulo, são relações de poder entre estados e seus territórios, como a gente destacou aqui. Ah, entendi, geopolítica é a ciência que se dedica às relações de poder entre os estados e seus territórios. Show, show, show. Então, mas é difícil, né? O que isso quer dizer? O que isso significa? Pelo menos para mim, eu tenho dificuldade de ter esse entendimento, tá bom? Então, eu queria que você fixasse agora o seu olhar a essa imagem aqui que eu desenhei. Eu sempre recorro a ela, eu criei esse mecanismo na minha cabeça, que eu acho que fica mais fácil, né? Ficou mais fácil de eu entender, fica até mais fácil de eu explicar. Espero que eu ajude, né? Que eu contribua para você também por esse entendimento. Vocês sabem que eu fico inventando um monte de coisa, né? Para poder facilitar aqui a minha didática, facilitar a minha vida e cumprir, né? Essa tarefa, né? De passar um pouquinho de conhecimento para vocês, né? De construir juntos o conhecimento de vocês. Reparem a figura geométrica que eu usei, triângulo, né? Então, você deve pegar assim, triângulo daquela... Primeira coisa que eu quero que você entenda é que o triângulo daquela ideia é desigualdade. Nas ciências humanas, isso é muito forte, né? Aí você fala, ô, no pô, na matemática, lá tem triângulos, três lados iguais, não sei lá. Cara, isso aí eu não sei. Estou falando que para as ciências humanas, a gente pode sempre recorrer ao triângulo para representar a desigualdade. Por exemplo, olha os professores de história. Quando eles querem explicar, por exemplo, sei lá, as sociedades antigas, né? Por exemplo, a sociedade do Egito Antigo, da Grécia Antiga, de Roma, né? A sociedade feudal. Eles sempre se valem de triângulos, né? De pirâmides sociais. Concordam, não? Certo? Que quer representar, entre vários outros aspectos, né? Inclusive, né, quando você tem um topo que comanda, né? Uma elite e tal, um grupo privilegiado, mas a base, né, representa a maior parte da população que sustenta, que é a base. Então, triângulo, entre outros aspectos, eu quero que você entenda que é desigualdade. Show? Tranquilo? Agora eu quero que você entenda o seguinte. Repare que eu coloquei aqui, nos extremos, né, em cada ponto do triângulo. Rômulo, como assim? Eu estou me referindo, ó, ao poder. Se geopolítica e relações de poder, e você sabe que as relações de poder no mundo são desiguais, nada melhor do que usar um triângulo, tá? Segundo, esses desequilíbrios de poder, eles são principalmente de ordem econômica, de ordem política e de ordem militar. E vocês estão reparando que esses poderes não estão isolados, eles estão integrados. Reparem, hein, setinhas, né? Reparem aqui, ó, em cada ponto que eu destaquei pra vocês. Reparem aqui, ó, olha a relação entre as esferas de poder, certo? Vamos pegar de um exemplo, assim, vamos começar por um exemplo, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil. Imagina que eu tô com fome, tá chegando o horário do intervalo, tô no colégio, tô com fome, quero lanchar, eu vou à cantina, né, tendo o horário do intervalo, e vou comprar, olha lá, um sanduíche e um suco. Tranquilo? Um bom biscoito, sei lá, tô lá comprar. Pra eu ter acesso a isso que eu quero, a isso que eu quero, a isso que eu tenho objetivo, né, eu vou lá e pago. Tenho grana, tenho dinheiro, vou lá e compro, concorda ou não? Eu preciso desse poder econômico, perceberam? Então, pra ter acesso a esse objetivo, eu preciso de poder econômico, show? Mas vamos supor que, porra, chegou final do mês, negócio tá ruim, tá pesado, tô sem grana, tô sem dinheiro, tô morrendo de fome, pô, mas eu não posso gastar esse dinheiro, eu tenho que segurar, o negócio já tá ruim. O que que eu posso fazer pra poder lá, é, me alimentar, né, o que que eu posso fazer? Então, eu posso dar uma de balandrão, né, dar uma de esperto e usar a minha influência, né, usar a minha influência, pô, eu sou um cara bacana, né, sou um cara, sou um cara legal, a maioria das pessoas gostam de mim, né, sou, né, sou, tem influências sociais, digamos assim, né. Vou lá no intervalo, dou uma andadinha pra lá, dou uma andadinha pra cá, um me oferece um biscoito, outro me oferece, né, um chocolate, outro me oferece um pedaço de fruta, mas chegou no intervalo, meu irmão, depois daqui 20 minutos já comi muita coisa, né, eu já comi muita coisa. Tá entendendo isso? O que que eu usei? Eu comprei? Não. Eu usei o que? Minha capacidade de relação. Então, eu tô falando do meu poder político, perceberam isso? Mas, existe também uma outra forma de eu conseguir comer, eu conseguir o meu objetivo, eu cheguei o primeiro ameaço, eu sei o que, meu irmão, eu vou te dar um chute na canela, passa esse sanduíche, não vou te dar um chute na canela. É simples assim, vou te derrubar da escada, eu vou te jogar no chão, certo? Então, o que que eu tô usando? Minha capacidade bélica, estão percebendo? Então, vamos jogar isso na prática? Vamos pegar, por exemplo, os Estados Unidos, né, ainda, né, a principal potência geopolítica mundial, ou seja, o país com maior capacidade de influência econômica, política e militar, né, em escala planetária. Cara, o que que os caras estão fazendo no Oriente Médio? Quais são os interesses deles? São interesses geopolíticos. Então, os caras querem manter e ampliar o seu poder econômico. Lembre-se que essa região é uma região importantíssima, uma região, né, de importância não só pelo seu posicionamento, uma região de entroncamento entre a Ásia, a África e a Europa, né, uma histórica área de passagem comercial, passagem, né, de exércitos, então, uma região extremamente estratégica em termos de posicionamento geográfico. E também, partes, né, do Oriente Médio são riquíssimas em termos de prospecção de petróleo, ou até mesmo em passagens de gasodutos e oleodutos, ou a presença de portos de escoamento, né, de petróleo. Lembre-se disso, né? Então, os Estados Unidos querem ir lá, estão lá, fisicamente, né? E pra isso, o que que eles fazem? Eles querem cada vez mais aliados. Então, reparem, né, que pra conseguir aliados, o que que eles fazem? Eles utilizam o seu poder econômico, ou seja, sua capacidade de investimento, de empréstimos, de auxílio, né, a sua capacidade de venda, né, de compra, né, de produtos. Repararem, então, o que eles querem é aliados. Mas existem países que não são aliados, não são alinhados, né, não são aliados e nem são alinhados, né, geopoliticamente aos Estados Unidos, como, por exemplo, a Síria, como, por exemplo, o Irã, que são pedras no sapato dos Estados Unidos. Cara, você pode perceber que volta e meia, né, o presidente dos Estados Unidos tá ameaçando o Irã, tá ameaçando a Síria, onde os governos, né, não são alinhados. Então, eles querem isso. Quando, simplesmente, o poder econômico, né, não é suficiente pra derrubar seus aliados, é muito comum que os Estados Unidos utilizem seu poder também bélico. Certo? Um poder monstruoso em termos de aparato bélico. Às vezes, não precisa nem usar o poder. Só em ter o poder, você já consegue uma capacidade de influência absurda. Estão entendendo? Então, você já começou a construir na sua cabeça essa relação que eu queria. Certo? Bacana. Você concorda também comigo que, ao longo de determinados períodos, essas relações de poder, elas vão sendo alteradas? Os Estados Unidos nem sempre foram a grande potência geopolítica. Certo? A construção dessa capacidade geopolítica dos Estados Unidos, ela foi feita ao longo do século XX. Estão entendendo? Então, você pode perceber que essas relações geopolíticas, essa gangorra de poder, né, esses ordenamentos geopolíticos, eles vão sendo alterados. Eles não são estáticos, eles são extremamente dinâmicos. E também, obviamente, né, muito complexos de serem entendidos. Tá bom? Tá claro pra vocês? Espero que sim, tá? No próximo vídeo, a gente volta pra gente falar um pouquinho sobre isso. Tá bom? Sobre esse entendimento. Certo? Bacana, então. Aqui por hora. Obrigado aí. Até daqui a pouco. Beijão.